Hello, esse é o primeiro vlog da vaca, uuuuh, e parou que tá chato, então nesse vlog eu vou responder pra vocês algumas perguntinhas que vocês fizeram no twitter, eu selecionei apenas as melhores, gente adoro falar subiando, melhores, gente, tá vamo lá, primeira pergunta é do Gabriel David, nossa gente que chique, É, todas as vozes, as paródias, é você quem faz? Tem como dar uma palinha pra gente? Amo você, oh, também te amo, é sim, todas as vozes sou eu que faço, eu posso mudar minha voz, eu tenho autotune, naturalmente, quer ver, oh, tô brincando, uma palinha, uma palinha de que, gente, deixa eu pensar, hum, pode ser a Sandy, Oi gente, aqui é a Sandy, e é possível sim ter prazer anal, ok? Ou a Paula Racho Oi, seus filha da mãe, estou aqui de férias na Polinésia Francesa tomando uns bons drinks e vocês irem no calor do Brasil Ou até mesmo a Christina Aguilera Cheguei! Puta merda, quase fudei a garganta aqui Cheguei para cá! Enfim, a maioria das vozes é minha mesmo, de vez em quando eu chamo umas vaquinhas pra fazer uns fits no canal Então, próxima pergunta Julio Cesar perguntou Qual a sua meta pra 2015? Minha meta para 2015? Hum, tudo o que eu não fiz em 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 E assim vai indo, a gente vai deixando tudo pro final do dia, não faz porra nenhuma Essa é a vida, é foda O Pedro Henrique Stoff Gente, mas tá cada vez mais chique os sobrenomes aqui Olha o sotaque carioca, cada vez mais chique É, biscoito ou bolacha? Amo seu canal, beijos Ah, gente, é biscoito, por favor Bolacha dá na sua cara, biscoito a gente come É, próxima pergunta O Marcos Vinícius Eu vou continuar com o sotaque carioca, tá gente, beleza? O Marcos Vinícius perguntou Quantas pessoas... Ah, tá, tá chato É, quantas pessoas ajudam seu canal? Quando você teve a ideia de fundar o canal? Peraí, pisante Ih, gente, a vaca tá cega E gaga também, tá vendo? É, então Então, a ideia de criar o canal Foi quando eu tive uma ideia de criar o canal Daí eu criei o canal Daí o canal que foi criado E assim, eu criei o canal Eu criei o canal porque Tinha um canal de paródias muito legal Chamado Mikagopro Que eu gostava muito E ele parou de fazer paródias do nada Ele fazia umas paródias da Xuxa Tinha uma voz idêntica Caraca, era muito igual Aí minha avó chegou pra mim e falou Ei, por que você não faz um canal de paródias? E assim, o Vaca Louca foi criado E em questão de quantas pessoas me ajudam Sou eu, eu mesmo e myself Próxima pergunta Quando a Xuxa vai fazer uma participação especial? Gente, eu falo muito rápido Vocês perceberam, né? Eu até me engasgo de vez em quando De tão rápido que eu falo Eu vou chamar a Xuxa pra ler essa Gente, oi baixinhos Então, quando eu vou fazer uma participação especial Bem, agora que eu estou desempregada Quando eu for paga pra essa porra, eu faço Tá bom, queridas? Beijinho no cu de vocês É, Davi Espereira perguntou Por que minha anaconda don't? Por que minha anaconda don't? Gente, pra responder essa Eu vou chamar minha amiga aqui do gueto A Laquisha Jackson E ela vai falar em inglês Tá com legendas Gente, que merda foi essa, hein? Vamos lá, próxima pergunta O Thomas Cruz O VRA Perguntou Gente, vou ser sincero com vocês Eu não sou o Little Monster, nem nada Mas essa mulher canta pra caramba Pra caramba, pra caramba Ela canta muito É muito talentosa E a grande maioria não está acostumada mesmo com coisas diferentes Eles querem aquele batidão chicletão Do povão Uh! Daí ela resolve de boas na dela Bem, eu vou cantar com jazz Com o cara do New York E vamos ver no que vai dar Eu achei muito legal Muito legal mesmo, iniciativa Mas, sei lá O povo não está preparado para a verdadeira arte Próxima pergunta O terror das novinhas Hum, falta de malandrão, hein? Começa suas palavras, hein, parça É, quanto tempo leva para fazer cada paródia? Não, vou repetir a pergunta com a voz semelhante ao nome dele Aí, ô, mano Quanto tempo leva para fazer aquela paródia aí, ó? Bem, depende muito Tem paródia que leva um ano para fazer Por exemplo, a de Gaia Tô brincando, gente É, mas é, foi um ano mesmo Mas se eu me empenhar sério, 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 sério mesmo Eu consigo fazer uma paródia em... Dois dias Mas não é todo dia que a gente está inspirado Então... Eu acho que para você fazer uma paródia boa mesmo é uma semana Para você pensar bem na letra Pensar bem no tema De vez em quando satura, né? Nem sempre a paródia sai boa Tem paródia no canal, por exemplo, que eu odeio Eu não vejo... Faz mil anos Mas... É isso aí Próxima pergunta é do Nicolas É um lovetic Love every time Vamos lá Na sua opinião É melhor lavar a bunda com shampoo ou com sabão? Tô brincando Na sua opinião Qual foi a melhor paródia do canal? Amo o seu canal Beijos Bem, a melhor paródia do canal Eu vou confessar pra vocês que eu gosto muito das paródias da Lana Del Rey Eu acho que o que eu mais gosto é Summertime Sadness E... Royals e Blue Jeans Essas três Julio Cesar perguntou De novo Se você fosse travesti, qual seria o seu nome? Hum... Vamos lá, prepara o fôlego Wave de morango pisa no recalco de Tamanco da Angélica Elétrica 450 megawatts Sere rei, rade rei Babalu performática Dig dig joy boi Juliana Desmaiada Mais conhecida como Vaca Louca Então tá, gente Já falei mais que o caramba Então vamos pra aquela frasinha clichê do YouTube E aí, galera Se você gostou do vídeo Compartilhe Dê um joinha aqui pra mim Se inscreva no canal E compartilhe com seus amiguinhos Uuuu Então, seguinte, gente Vai mudar Se vocês quiserem perguntar pro próximo vlog Deixa aqui embaixo nos comentários A sua pergunta E não precisa ser pergunta sobre o canal Pode ser pergunta sobre tudo O que tá acontecendo Sobre um cantor Um artista que você gosta Sei lá Inventa aí qualquer merda E se você quiser botar A carinha no sol Pode mandar perguntas em vídeo também Que eu vou colocar daí, tá? Vou deixar o e-mail aqui embaixo Pra vocês mandarem Tchau Então é isso Bye bye Goodbye See you Lulu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto